E aí meus queridos, tudo certo com vocês? Gui Souza aqui do canal Criarte. Hoje galera, eu vim falar pra vocês do efeito Duna. Muita gente veio falar, é umas ferramentas que tem aí, né? Eu fabriquei uma aqui, peguei uma desenfinadeira, cortei ela e fiz aqui pra fazer o efeito Duna. Um material bem, uma desenfinadeira bem simples, uma bem antiga que eu tinha, tá cheia de massa. E também fiz aqui os caceluloides, tá vendo? Pra poder fazer os efeitos Duna. Então a gente vai fazer um teste nessa praca pequena, tá? Eu tava aqui desenvolvendo umas técnicas aqui, então ficou essa praquinha aqui pra gente fazer. Aqui vai ficar pra outro dia pro canal, tá? Que é uma surpresa pra vocês. Então galera, a gente vai fazer o teste aqui com o efeito Duna, com as ferramentas, tá? E a gente vai fazer o início aqui, vai parar o vídeo, pausar. E já que a gente... Rapaziada, voltando aqui, tá? Já fiz a aplicação da massa aqui, certo? Passei aqui uma massa acrílica da CiaColor, top da galáxia, como eu sempre falo. E galera, a ferramenta que eu tô utilizando aqui, ó, era uma celulóide, eu cortei ela, ó. Tá? Ó. Tá um pouquinho sujinho que eu tava fazendo uns testes, lógico, pra mostrar pra vocês antes. Então, ó, a gente vai fazer o efeito Duna, né? Eu acho que vocês estavam vendo bastante aí na internet, aí, no Facebook e tal. Esse trabalho é usado muito na Itália, tá? E galera, já compartilha esse vídeo, tá? A gente vai fazer duas partes desse vídeo. Hoje a gente vai fazer como faz o efeito Duna. Amanhã a gente vai voltar pintando, tá? Então vamos lá. Ó, galera. Então, a gente preenche a massa, tem que deixar um pouco mais saliente aonde vai fazer o efeito. Aqui no meio eu deixei mais massa, tá? Pra vocês verem aí, ó. Deixei mais massa aqui no meio, porque aqui eu vou fazer com a desempenadeira. A gente vai fazer no canto com esse aqui, tá? Ó, pra você ver. É simples, ó. Ele tem um... Eu deixei um dedinho menos, tá vendo aqui o lugar, ó? Então você vira ele pra cima e apoia, deixa uma pontinha maior na ponta pra você grudar o dedo. Então, ó, você colocou. Segura, galera. Segura que aqui vai ser o centro. E vem, ó. Puxa e vem trazendo, ó. Ó o efeito que tá saindo lá, ó. Ó. Bem interessante esse trabalho aqui, galera. Estão usando muito hoje na Itália, tá? Ó. Vou fechar ela aqui. Ó. Tá vendo aí, galera? Como ficou? Ó. Com uma simples celulóide, hein? Certo? Vou catar outro estilo celulóide que eu fiz aqui. Eu fiz com a ponta arredondada também. Tá? Ó. Com a ponta arredondada, ó. Certo? Vamos ver o resultado dela. Vamos fazer outra mandalinha aqui. Vamos fazer uma completa aqui em cima. Certo? Ó. Põe o... Apertou o dedo e vem. Ó. Não pode tirar do lugar, galera. Ó. Juntou um pouquinho de massa? Já tira o excesso. Põe o paninho. Tira o excesso. E vamos voltar lá. Opa. Me perdi aqui. Vamos voltar aqui. Vamos fazer... Opa. Opa, né? Cameraman, pra cá. É... Galera, aqui depois quebrou de lixo, tá? Mas tá aí a mandalinha pronta no meio. Certo? Agora vamos fazer com a desempenadeira, galera. Ó, eu fiz esse aqui só pra vocês terem noção. Já vou tirar daqui pra fazer com a desempenadeira. Tá bom? Tá bom? Ó, com a desempenadeira, você tem que deixar um ponto mais alto. Tá? Deixa eu limpar ela aqui, então ela vai grudar. Então vamos lá. Ó, um pouco mais alto, tá? Vamos lá. Ó. Ó, um pouco mais alto. Ó, outra nossa mandala, galera. Fica a desempenadeira. Tá? Certo? Agora eu vou fazer essa praca inteira somente com a celulóide, porque a praca é pequena. Tá? Vamos lá pra criatividade. Vamos passar aqui. Galera, a gente tá vindo aí com os estesos da Tamaco, tá? Vou deixar o site aí depois. Galera, já tá um site lá à venda, tá? Os estesos top da Galáxia. Deixa eu catar um aqui pra vocês verem. Ó. Ó, esses são os estesos da Tamaco. Os estesos top, top, top. Ele serve pra parede. Ele é um material mais grosso, ó. Tá? Ele é bem diferenciado dos outros. Esse aqui é pra usar com massa. Ele é 50 por 50. Eu usei ele pra fazer esse símbolo aqui. Eu acho que vocês lembram no outro vídeo, né? Eu usei a mesma praca que eu tava fazendo o mármore. Eu usei pra fazer esse trabalho aqui. Esse trabalho tá em andamento. Calma que tu vão ver. E vai ser usado extenso em cima. Vai ficar um trabalho bem diferenciado. Então, galera, eu vou deixar o site aí da Tamaco. Pra vocês aí comprarem o extenso. Eu acho que esse extenso aqui tá na base de 89 reais. Tá, galera? Mas é bem top, tá? Diferente dos outros aí, tá? É bem mais grosso, ó. Bom? E vai ter outros de outros tamanhos também. Se eu não me engano, os outros são 80 por 60. É um pouquinho mais caro, mas também vale a pena, tá, galera? Então, vamos voltar pra cá. Vamos criar. Então, vamos fazer aqui, ó. O legal é não colocar muita coisa. Vou colocar isso aqui, ó. Ó. Ninguém vai dar nada, né? A criação vem de você. Beleza? Fiz lá. Vamos lá com a nossa mandalinha. Mandalinha. Aí. Outra aqui em cima. Isso. Eu acho que fazer na lateral fica mais bonitinho que no meio, galera. Mas aí vai pra criação de cada um, tá? Ó. Uma, duas. Vamos fazer com outra. Ó. Essa aqui, ó. Tipo serrinha, galera. Ó. Cortei ela. Ela vai dar o mesmo estilo também, galera. Vamos ver aqui. Eu achei que ficou mais bonita ainda, galera. Ela ficou mais chamativa. Ó. 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 O excesso depois vocês tiram na lixa, galera. Tá? Não tem problema não. Esse excesso aqui você tira depois na lixa, certo? Ó. Ficou um excessinho aqui, mas dá pra vocês terem noção aí como é que tá ficando o trabalho aí. Vamos criar. Ó. Ó. Tá mandado. Vamos usar o outro redondinho, que a gente não usou ainda. Ó. Olha aí, galera. Fiz cagada aqui. Calma aí. Deixa eu levar isso aqui. E... Olha aí, vamos com o outro aqui. E... Ó. Não pode tirar o meio do meio, galera. Ó o dedo, ó. Vamos esperar secar, galera. Depois eu vou vir com a lixinha em cima e vir com a pintura. Ó. Uma coisa muito simples, tá? É que a placa pequena não tem como mostrar tanto, não tem tanto espaço pra trabalhar. Mas por enquanto, é isso aí, galera. Tá? Agora o resultado final. Só amanhã, galera. O que vocês acham que vai dar aí, hein, galera? Então, galera, a gente usou aí um material simples, né? Ó. Uma coisa que todo mundo pintor tem e dá pra usar em casa. Acho que isso que é legal. E criar alguma coisa diferente. Já peço pra vocês aí compartilhar, tá? Esse canal já dá aquele like aí, galera. Vamos voltar a crescer, que a gente deu uma diminuída aí. Teve alguns problemas aí. Mas, sério, a gente tá voltando com força. Tem um monte de coisa nova aqui pra vocês. Tem aqui, ó. O ácido cortém aqui, ó. Olha aqui, galera. Se a cola. Calma que tu vão ver como é que vai ficar isso aqui. É que eu já vou começar a fazer esses vídeos. Tem aqui também... A gente vai fazer efeito tijolinho, tá? Bem diferente, que é o calcicruta. Lembra que eu falei pra vocês? Com C. Esse trabalho que é bem diferenciado hoje. A gente vai vender nessa praca aqui, tá? Se eu... Terminando esse... Acho que até sexta-feira a gente já lança esse aqui, tá? Então já peço pra vocês compartilhar. Já falar pros amigos aí. Senta todo mundo junto. Tchau, tchau.